Bem-vindos ao Centro de Mídias, turminha do quarto ano. Eu sou a Pro Juliana e a gente vai fazer aí uma aula de ciências, que vai ficar disponível para vocês estudarem junto com o seu professor no repositório de vídeos. O nome da aula de hoje é Cães e Lobos. Então, nessa aula de ciências, nós vamos conversar sobre cães e lobos, que é aí o cão, dito aí como o melhor amigo do homem, o animal que é o melhor amigo do homem. Vocês já ouviram falar aí nesse ditado, nesse conhecimento das pessoas? O cão é o melhor amigo do homem. Por que será que o cão é o melhor amigo do homem? Olha só, vamos ver o que nós vamos aprender na aula de hoje. Então, a habilidade dessa aula é a EF03-Ci04, identificar características sobre o modo de vida, hábitos alimentares, reprodução, locomoção, entre outros, dos animais do seu cotidiano, comparando-os aos de outros ambientes. E o objetivo dessa aula é que nós vamos conhecer mais sobre os cães domésticos e comparar as suas características com outros animais. Então, hoje nós vamos conversar bastante sobre esse bichinho, que é o melhor amigo do homem, não é verdade? E vamos comparar as suas características com outros animais que a gente já conhece aí. Para isso, nós vamos ler um texto sobre o cão, tá bom? É uma pesquisa que a gente fez aí num site da internet, do Wikipédia. E vocês também podem pesquisar as características dos cães ou de outros animais em sites como Wikipédia ou outros buscadores na internet. Sempre com a orientação dos adultos, tá bom? Então, eu vou ler esse texto e a cada pedacinho a gente vai destacando informações importantes com as características principais do cachorro para a gente poder fazer uma ficha técnica no final. Tá bom? Então, vamos lá? O cão, também chamado de cachorro, é um mamífero carnívoro da família dos canídeos, subespécie do lobo e talvez o mais antigo animal domesticado pelo ser humano. Com expectativa de vida que varia entre 10 e 20 anos, o cão é um animal social que, na maioria das vezes, aceita o seu dono como o chefe da matilha. Possui excelente olfato e audição, é bom caçador e corredor vigoroso, relativamente dócil e leal, inteligente e com boa capacidade de aprendizagem. Desse modo, o cão pode ser adestrado para executar um grande número de tarefas úteis, como um cão de caça, de guarda ou pastor de rebanhos, por exemplo. Então, nesse trecho do texto, nós vamos destacar algumas informações importantes que falam sobre as características dos cachorros em geral. Uma coisa que me chamou muita atenção foi que o cão, ele é um mamífero que faz parte da família dos canídeos. Olha só, que é uma subespécie do lobo. Então, essa informação já dá uma dica aí para a gente de que outro animal a gente pode comparar as características do cachorro, não é verdade? Olha só que interessante. Outra informação que eu achei importante aí é sobre a expectativa de vida de um cachorro, de um cão. E está bem aqui no começo desse parágrafo, olha só. Com expectativa de vida que varia entre 10 e 20 anos. Então, um cão pode viver entre 10 e 20 anos. Achei muito interessante essa informação. Vou continuar a leitura do texto, tá? Então, vamos lá. Os cães possuem alguns sentidos bem aguçados. O olfato é considerado o principal sentido deles, já que possuem 30 vezes mais sensores olfativos que um ser humano. Tal capacidade apurada permite a um cão adestrado policial, por exemplo, localizar drogas, minas terrestres e pessoas sob escombros. A gestação dos cães dura, em média, 60 dias e gera um número variado de filhotes. Assim como a maioria dos mamíferos, todos os cães são vivíparos, ou seja, os embriões desenvolvem-se dentro da barriga da mãe. Os filhotes, após o nascimento, são amamentados pela cadela por cerca de 45 dias. Olha, nesse trechinho do texto, a gente vê informações importantes sobre o cachorro. Características que falam sobre o olfato apurado dele, não é verdade? Então, o sentido mais apurado do cão é o olfato. Por isso que a gente vê muitos cães farejando na rua ou em filmes policiais, os cães, eles farejam as coisas, procuram as coisas com o olfato. Não é verdade? E a gente também viu informações importantes sobre a gestação e a quantidade de filhotes desse animal. Então, vamos destacar essas informações? Olha só, vamos lá? Então, eu vou destacar aqui as informações sobre a gestação dos cães. Então, olha só, a gestação dos cães dura, em média, 60 dias. Então, dois meses aí a gestação, que a mamãe cachorro fica grávida aí dos filhotinhos. E podem nascer um número variado de filhotes. Então, gera um número variado de filhotes. Pode nascer um, pode nascer dois. Eu já vi ninhada de 15 cachorrinhos. Achei muito cachorrinho. Mas o cachorro era bem grande, mas tudo bem. Tá bom? Então, a gestação do cão dura 60 dias e gera um número variado de filhotes. Depende de cada cachorro. E outra informação que eu achei importante é que os cães são vivíparos. O que significa que quando eles vão ter o seu filhote aí, quando a cachorra ou a mamãe cadela fica grávida, né? O bebê, os filhotinhos se desenvolvem dentro da barriga dela. Assim como o ser humano, por exemplo. E outros tipos de mamífero. As aves, por exemplo, elas botam ovos e o filhotinho se desenvolve dentro do ovo. Não é? Então, quando a gente diz que um animal é vivíparo, é porque o embrião, o bebezinho, se desenvolve dentro da barriga da mãe. Interessante isso, né? Vamos continuar a leitura. Olha lá. A forma de comunicação mais conhecida dos cães é o latido. Mas a mais importante entre eles é a corporal. O odor também de animal para animal é importante na comunicação para a identificação única de cada indivíduo. É através do cheiro que identificam quando uma cadela está no cio ou a mensagem da urina em determinado local demarcado. Como onívoro, faz parte da dieta de um cão boa parte do que come um ser humano. No entanto, sua alimentação balanceada é mais facilmente mantida por meio das rações industrializadas que devem ser oferecidas de acordo com o tamanho, idade e atividades que o animal executa. A comida caseira também pode ser dada, mas a complicação de atender às exigências nutricionais é maior, estraga com rapidez e pode causar tártaro ao animal. Nesse trechinho do texto, então, a gente retoma aí as ideias sobre o olfato do cão. Lembra quando a gente falou aí que o olfato é o sentido mais apurado do cão? É! Então, o olfato do cão, ele é importante porque é através do cheiro que os cães identificam uns aos outros, não é mesmo? Ou percebem que um local ali pertence, aquele território é de outro cachorro, tem outro cachorro que mora naquele território. Vocês já perceberam isso nos nossos cãezinhos domésticos lá de casa? Não é? E aqui nesse trecho também a gente fala sobre a alimentação do cachorro. O cão é um animal onívoro, ou seja, ele come tanto carne como vegetais. E é assim que os nossos cachorrinhos em casa são, não é? Às vezes a gente oferece carne, às vezes a gente oferece fruta, mas não é só fruta ou só carne. A gente pode balancear a comida. E aí fica um lembrete para vocês aí, um recado importante para quem tem cachorrinho. Tá bom? Pode dar comida caseira para o cachorro? Pode, mas tem que tomar muito cuidado, porque o cachorro ele não se adapta bem com o mesmo tempero que nós humanos nos adaptamos. Por isso que o mais indicado é a alimentação com ração, porque ela sim tem lá os nutrientes balanceados para cada raça de cachorro, tamanho, idade e atividades que ele executa, não é mesmo? Então eu vou destacar aqui nesse trechinho do texto, qual é a alimentação do cachorro, tá bom? Então, qual é o tipo de alimentação do cão? E está aqui no segundo parágrafo. O cão é um animal onívoro, então ele come o que um ser humano come, tá bom? Ó, faz parte da dieta de um cão, boa parte do que come um ser humano. A gente está falando de cães domésticos aqui, tá bom? Os animais de estimação cães, tá? Esse texto foi retirado lá da internet, da Wikipédia, e vocês podem, como eu já falei, pesquisar outros textos aí e mais informações sobre os cães. E vocês já devem ter percebido que a gente pode comparar as características do cão com outro animal da natureza, não é? Então, olha só, eu trouxe aqui a ficha técnica de um animal, que é o lobo-guará, olha só. O lobo-guará, ele é um lobo brasileiro, né? Que a gente já conhece, já ouviu falar. E olha só essas características dele, algumas coisas são parecidas com os cães. Olha aqui. Então, a gente tem nome, lobo-guará. Tempo de vida, entre 12 e 15 anos. Tipo de reprodução, vivíparo. Quer dizer, do mesmo jeito que o cão, o bebezinho, se desenvolve dentro da barriga da mãe, não é verdade? Olha lá. Tempo de gestação e filhotes. A gestação dura de 60 a 65 dias. Olha lá, Prô, é parecida com o cão. Do cão, dura 60 dias. A gente viu lá no texto. Mas olha a diferença aqui de um lobo-guará para um cão. Ó, podem nascer de dois a cinco filhotes. O cão não tinha um número definido lá no texto, não é? Olha só. Já estamos percebendo algumas diferenças aí. A alimentação do lobo-guará. Onívoro. Igual o cão, gente. O lobo-guará, ele se alimenta tanto de carne como de vegetais. Tem uma fruta que o lobo-guará gosta bastante, né? Que ele consegue encontrar lá no habitat dele. Então, é bem interessante isso também, não é? Peso e tamanho do lobo-guará. Ele pesa entre 20 e 30 quilos e mede 95 centímetros. Essa informação não tinha lá no texto do cão, não é verdade? Mas tudo bem, porque isso é uma coisa que varia muito da raça do cão, né? Do quanto ele come, do tamanho dele. Aqui eu trouxe alguns exemplos de cães. Olha, quando a gente vê, você vê que tem um cãozinho aqui, roqueiro, que ele é maior que esse outro cãozinho aqui, não é? Ele tem um tamanho maior, mas pode ser que ele pese menos do que esse cãozinho aqui, que é menor, sem raça definida. Esse aqui é um filhotinho, olha só. Então, isso varia muito entre os cães, porque são muitas raças, muitas misturas de raças que a gente tem entre os cães domésticos. Então, o tamanho e o peso variam de raça para raça, tá bom? E aí, qual vai ser a missão de vocês ao terminar de assistirem essa aula? Vocês vão usar as informações do texto que a gente leu para preencherem no seu caderno uma ficha técnica sobre o cão, usando as informações aí do nome, do tempo de vida, o tipo de reprodução, o tempo de gestação e a quantidade de filhotes, qual é a alimentação dos cães e o peso e o tamanho deles, tá bom? E depois vocês vão comparar a ficha técnica do cão com a ficha do lobo-guará e vão comparar com outros animais da natureza, outros lobos, como os lobos europeus, pode comparar com o coiote, que é americano, outros cães selvagens. Quero ver o trabalho de vocês aí, hein? Olha lá, pessoal. Então, o desafio de vocês vai ser preencher a ficha técnica do cão com as informações do texto lido na aula. Depois, vocês também podem pesquisar sobre as características de outros animais e produzir uma ficha técnica sobre eles. E aí, compare com as informações da ficha técnica do cão. O que nós aprendemos nessa aula? Nós conhecemos as características dos cães e comparamos com as de outros animais. Você pode compartilhar os resultados dessa aula comigo nas redes sociais, marcando arroba juliana.nadeu, colocando a hashtag eu no CMSP. E, professores, vocês podem encontrar outras sugestões de atividade para complementar esse vídeo no roteiro do professor que está lá no repositório de vídeos junto com o vídeo da aula, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada. Não esqueçam também de avaliar a nossa aula depois, quem participar, tá bom? Aí pelo QR Code. E me digam o que vocês acharam de conhecer mais sobre cães e lobos. A gente vai ficando por aqui. Toda semana vai ter aula de ciências no repositório de vídeos do aplicativo. E é isso, pessoal. Digam tchau, tchau, au, au para os meus amigos cãezinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.